Aqui, aqui, aqui... Isso, isso, isso! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Que da hora! Hahaha! Fala rapaziada, beleza? Agora ó, depois daquele outro vídeo que não rendeu porra nenhuma, agora a gente vai fazer a missão, meu. Então vamos lá correr lá no ponto lá. Eu sei que tem outro bagulho aqui que meu moleque até tinha marcado no mapa, mas eu não lembro o que que era, cara. Que era uma caixa azul lá que você tinha que dar umas bicas lá pra pegar uma arma diferente. Mas isso aí depois eu vou... Eu vou ver se eu lembro aqui pra ver qual que é. Por enquanto vamos dar um... Opa! Vamos! Ah, eu vou correr no meio. Qual é que eu vou correr? Será que não é que ela é? Mas é ninja, mano. Opa, tem alguém, tem alguém escurão aqui. Ó, ó, tem um ranger aqui dentro. Opa! E aí? Deixa eu ver aqui pra vir dar uma olhada aqui como é que tá a situação. Olha o P.O., meu. O que é aquele ali, cara? A gente vai subir aqui em cima, né? Peraí, deixa eu arrombar esse bagulho aqui primeiro. Tem que passar na primeira. Tem que passar aqui na primeira. Vamos lá. Ó, essa aí quebrou o gazul, hein? Abre o dia 10, amor. Beleza, deixa eu só dar uma olhadinha pra eu tô de arma aqui. A espada ali. Nossa! Pô, calma aí, peraí, mano. Vamos lá. Vou chegar lá no ponto lá primeiro. É a hora que eu estiver lá e a gente marca o outro bagulho. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Cara, a vantagem dele, cara, aqui não tem limite, né? Ele sobe pra onde ele bem entender se é correndo, cara. Isso é muito prático. E aí, rola o lixinho pra cá, não. Vamos lá no migués, mandidinho. Esmerda, escorre, corre, corre. Vem por aqui, né? Nossa, cara! Eu achei que fosse um cachorro, cara. Caramba. Usar a camuflagem da criança. Ah, agora, agora muito me interessa isso, hein? Dá pra ficar aqui, não. Se liga na fita, que a camuflagem agora, o que que rola, ó? Ninguém me enxerga, ó. Opa! Ah, moleque! Legal. Opa! Olha lá. Cara, essa espada é muito forte. Corre, corre, corre. Cara, a parada de você que tá matando o jogo aqui, é que ele te dá suspensão. Isso é muito bom. Aqui, 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 isso, 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 lá, 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 que da hora. Beleza. Vamos usar o kit aqui, ó. Tem um correndo lá atrás, hein? E aí, camarada, por aqui. Ah, muito bom. Bom, então, quer dizer que você, ó, posso vender algumas coisas pra você aqui? Eu não tenho nada pra querer vender pra você também, não, cara. Peguei só o quê? Só um café? Só um café só. Olha os gritos da galera que ele tá no cliente. Ah, tudo isso aqui. E aí, beleza. Cara, achei que o telhado ia quebrar de verdade agora. Vem pra cá? Não. Aproveitar que eu tô aqui mesmo, deixa eu dar aquela passadinha, né? Ah, uma parra de chocolate. Nossa, o fogo tá ligado. É a primeira vez que eu vejo o fogão ligado aqui, meu. Vou pegar fogão tudo, cara. Vamos deitar, vamos ver se tem algum bagulho aqui, né? A gente já tá no meio do caminho mesmo. Vamos agora. Pô, beleza. Vamos embora. Olha o malucão pegando fogo lá. E aí nada, não passa, tem que ouvir alguém reclamando aqui de alguma coisa, hein, beleza, galera, vocês não esqueçam, cara, às vezes é chato ficar pegando esses bagulho aqui, mas tem que ter, não tem jeito. Cara, por enquanto eu não encontrei nenhum zumbi ainda aqui dentro, né, cara, mas eu tô ligado que tem alguns armários que tem, né, não tem nada por aqui, então vambora. Ah, opa, pega eu então, noob, só ver que atrás vai, ó, média. Toca aqui, vamos lá, vamos lá. Corre, corre, vagabundo. Ah, isso aqui foi rápido, velho, missãozinha, ajudinha ninja, velho. Beleza, onde que a gente vai aqui agora? Cara, que lugar aqui é, será que a gente vai lá em cima, lá no outro andar? Por onde que eu subo aqui, mesmo que eu não lembro? Olha lá, meu brother crane. O cara que ensinou a sense creeder a subir em prédio, velho. O que você quer? Eu procuro os Redentores. Eu não sei do que você tá falando. Sou um dos homens do Bracken, da torre. E eu não tô nem aí pra sua origem. Deu fora daqui ou eu vou parar de ser tão educado, porra. Sei que estão contrabandeando pessoas pra fora das favelas. Uma garota atravessou, conhece alguma Jade? Eu acho melhor você dar o fora daqui, porra. Apenas escute. Eu mutilei o Ryze e agora a maldita gangue dele tá atrás de mim. Seria bom um pouco de apoio. Você? Você é o cara que amputou a mão do Ryze? Sim. E agora eu tenho que chegar ao Setor Zero. Qual é o seu nome? Crane. Bom, Crane. Você vai se decepcionar se acha que chegar ao Setor Zero pode tirar você da lista do Ryze. Mas, espere aqui. Caraca, irmão. Você vê que o cara já ficou top, bicho. Eu tenho um cara aqui que alega ser o tal que amputou a mão do Ryze. Crane. Sim, é o que ele disse. Sério? Tem certeza? Hum, ok. Tá certo. Pode entrar. Tá bom. Vou te levar até o outro lado. Quando? Agora mesmo. E o pagamento? Sabe o que você fez com o Ryze? Isso já é mais do que suficiente pra nós. Vá até a ruína do túnel que leva à cidade velha. Vá até na porta que leva até os esgotos. Alguém vai cuidar muito bem de você. Farei isso. Obrigado. Nada, cara. Obrigado a você. Caraca, irmão. O bagulho tá muito tenebroso, cara. Mas eu não sei não, cara. Tá com ar meio meio esquisito. Cadê? Cadê? Eu tenho que ir pra lá, né? Vamos lá. E, caralho. Você cai no buraco comando. Setor zero. Vamos lá. Será que dá pra ir aqui por cima? Não dá, né? Opa! Pega aí, pega aí, trouxa. Vambora, vamos subir lá. E tá ficando tarde, hein, cara. Já tá escurecendo. Não é legal se eu ficar pra fora, olha que escurece, hein? Deixa eu ver que horas são, cara. Oito horas. Vambora, vai dar tempo pra gente chegar até lá. Corre, 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 corre. Velho, mano, aponta o tempo dado a mundo, a mundo raiz é... O cara, o cara... Aqui é o Ayo. Hora de ficar quieto, galera. Achem um lugar silencioso pra ficar durante a noite. Se cuidem. E deixo vocês pela manhã. Opa! Bom, rapaziada, vou subir lá, vamos puxar um sono, né? Porque eu não tô afim de ir. Sabe aqui, ó. Beleza, entrando na área segura. Vamos dar uma arrumada no estoque antes aqui só pra ver como é que tá, meu. Excalibur, cara. Pô, apesar que eu tenho bastante coisa aqui no estoque, né? Será que eu tenho alguma coisa que dá pra fazer também? Projetos. Sangue subindustrial, tiro de mesa espacial, lâmina suja. A Excalibur agora é um projeto também, eu posso fazer mais de uma. Muito bom. Bom, galera, vamos dar uma segurada um pouco aqui. Eu vou... Opa! Corrente completa. Não, mano, ó. Essa história de você ficar trocando os bagulhos é... Freud, cara. Ó lá. Pega aqui. Pega o bagulho aqui, mano. Caramba, pera aí. Não, burro. Beleza. Ah, bugou, meu porrete. Brincadeira que eu perdi meu bagulho porque bugou, mano. Ah, pera aí que desbugou. Opa! Beleza. Maravilha, quase que eu perdi. Bom, rapaziada, vamos puxar uma paia por aqui. Já, já, eu já continuo. Já, a hora que melhorar o clima aqui. Galera, um abraço, mano. Até daqui a pouco. Beleza, velhos. Tá de dia? Vamos continuar com a nossa missão lá, que de noite não dá pra sair, né? Ah, é? Esse aqui eu não consigo sair por aqui. Lijão. Maravilha. Vou ter que passar por esse túnel. Extremamente amigável. Vamos ver o que rola aqui dentro. Esse aqui eu acho que é o túnel que eu taquei fogo nos negros. Ah, esse aqui mesmo. Olha que show, cara. O zumbizão pegando fogo, mano. Vou atrair ele pra cá. Vou fazer ele pegar fogo nos carros também. Carro. Hahaha, muito louco, meu Deus. Bora, vambora, vambora. Sempre evitando os nossos amigos, né? 100 metros tá pertinho, já. Ah, cara. Olha o barulho ali de catarro, vocês estão ligados aqui o que era, né? Oh, caraca, velho. Precisa pra subir lá em cima, meu Deus. Clico em Tóxico. Vamos ver se tem alguma subida aqui pela lateral aqui, mas eu acho que não. Só tem uma pra lá, mano. Será que eu consigo subir aqui? Não dá. Cara, que merda, velho. Eu nem perdi feio no mapa. Ah, bosta, cara. Vamos ver se eu consigo dar a volta foi trás aqui, mas não vai dar pra passar lá. Olha lá. Podia se agarrar, né? Não vai. Tem que dar a volta. Tem que subir lá na ponte pra dar a volta. Oh, dureza, mano. Vamos lá. Ai, caralho. Tem que abrir aqui, mano. Hehehe. Vamos lá, vamos subir lá. Cara, como é que eu trago em cima, mano? Ah, não se liga, né, ô? Motherfuckers. Aqui nós é ninja, maluco. Opa! Nossa! Não é que o cara voa, mano? Hehehe. Corre, corre, corre. Coisa da merda. Onde é que você tá indo? Você ainda não acabou, não. Ah, qual que é a pegada aqui, mano? Vem cá, peraí, peraí. Você já era, seguro? Agora você me deixou puto. Vem cá, peraí, não vem cá, peraí. É, você se pudeu. É. Caramba, peraí, peraí, não vou pegar nada. Opa! É, fica a punição. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Vem cá, bonitão. Onde é que você tá indo? Onde é que você tá indo? Você já bateu, né? Vem cá, grão, grão. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, bicha. Bicha, morreu. Cadê o outro aqui, ó? O outro aqui? Vamos acabar logo com isso. Ó, o dela. É isso aí, é melhor você correr mesmo. Cadê o outro aqui? Só porque você quer, né? Que eu vou correr, né? Já, eu não sei. Ah, vagabundo. Ah, vagabundo. Nossa. Ué, ele sem cabeça ainda não se mexe, velho. Maravilha, cara. Olha, a minha pedra tá quase... Socorro, me ajude, por favor. Ô, e aí, mano? Vamos levantar? Nem vi que você tava aqui. Preciso recuperar o fôlego. Obrigado pelo que você fez. É, cara, eu tô, na verdade, pra ser bem branco, eu nem vi que você tava aí, né? E aí? Vamos subir lá. Cara, como é que eu vou lá pra aquele lado, velho? Tô vendo que eu vou me lascar com esse bagulho, viu? Tem alguma coisa aqui. Beleza. Tentar, cara. E aí? Será que dá pra entrar aqui? Não. Pô, eu tenho que ir pra lá. Eu acho que eu peguei o caminho errado, pra ser bem franco, viu? Tentar voltar aqui no túnel, aqui, pra ver qual é que é. Cara, velho, essa é a chance dele pular. Ele pular por cima ajuda demais, bicho. Pô, pô, pô. Aê! Eu acho que vocês, minhas crianças. Uau. Ué, corre, 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 beleza. Vamos pra lá. Ué, tem coisa aqui. Não atire, não atire, não atire. Eu sou um cara do bem, ok? O uniforme que tá usando não é de um cara do bem. Eu posso explicar. Meu nome é Ahmed e dois meses atrás cometi um grande erro. Entrei pro grupo do Rice. Sei que foi idiotice, mas o que mais eu faria? As pessoas diziam que ele estava pegando toda a antizina. Então achei que seria uma boa. Mas agora você mudou de ideia? Você sabe como eles são? São maníacos. Eles retaliavam pessoas por esporte. Não sou desse tipo. Tive que cair fora. Mas Rice não encara bem os desertores. Seus comparsas atiram quando me veem. Gostaria de entrar pro grupo do Bracky. Mas eles também atiram. Então, você quer que eu te ajude a chegar na torre? Não tenho nada pra te pagar, mas sei de alguns estoques de suprimentos que os caras do Rice mantêm na cidade. Ficam no caminho. Beleza, eu te levo lá. Sabia que quando você entra pro grupo do Rice, eles te fazem comer dois olhos humanos? Ah, e você acha que isso não é um mau sinal? Eu fiquei incomodado. Mas eu queria entrar, sabe? Caraca, velho. Esse cara é muito louco, mano. E aí, vamos escoltar o nosso amigo mesmo já pra lá, né? A torre ali, ó. A gente tá pertinho. A gente tá pertinho. Vamos lá, vem lá. Ganjo ele, esse cara aqui. Ganjo ele. Corre, ô motherfucker. Depois a gente sobe lá pra cima. Cadê você? Cadê você? Ah, eles fizeram a limpa neste lugar, mas eu sei de um que eles não conhecem. Vamo andando. Vou tocar! Não consigo me mexer! Caramba, vai pra lá mano! Essa arma minha aqui não tá com nada, peraí! Inventário, barra pesada, o que que eu faço com isso aqui? Largar, beleza. Vamo pegar essa daqui ó. Pronto ó. Vamo ficar um pouquinho camuflado. Não consigo me mexer! Socorro! Hahaha, ideia! Essa parada de camuflar aqui é monstra meu! Ah mano, você morreu cara! Porra merda! Aí você me fode a vida né mano! Puta que pariu! Puta de um trampo pra tentar te ajudar e você não morre burro! Até que eu já vou ver o que que você tem já também né! Ah! Pô! Só isso velho! Valeu a pena nem a dor de cabeça mano! Pô! Vamo lá né! Tentar subir lá pra chegar no pontinho lá! Rapaziada, eu dei um corte no vídeo agora porque eu demorei pra tentar achar onde que eu subo pra segunda parte da ponte aqui ó! E aí a gente vai subir nesse barracão aqui ó! Então... Vamo lá! Vou mostrar pra vocês como é que é! Eu também sofri cara! Pra tentar entender ali onde que é que sobe meu! Pô! Tem uma hora que o mapa dá uma... Dá uma confusão aqui que você não entende pulufas cara! Mas aqui é teta cara! Foda foi pra conseguir localizar! Deixa eu só abrir essa caixa aqui! Que essa daqui eu não tinha visto ela ainda cara! Eu aproveitei que eu dei uma vasculhada no porta-mala dos carros! Então na hora que você estiver na ponte aí também... Se atente, se atente aos porta-malas hein! Opa! Muito bom! Muito bom! Tudo isso daqui que você pega depois ajuda na hora de... Bom projeto cara! Mod... Dentista! Legal cara! Vem da caixa tem mais alguma coisa? Não! Vamo lá! Binga! Beleza! Bom galera! A parada aqui vai ser o seguinte! A gente vai ter que... Subir aqui ó! Deixa eu ver se ele ia ser que eu vou... Vai ter um espadão aqui! Vamo lá! Beleza! Cara! É complicado! Tem hora que realmente o mapa dá umas bugadas muito monstros meu! Beleza! Essa parte aqui eu nunca vim né! Olha o filha da mãe ali ó! Olha o final vagabundo! Olha o final! Olha o final! Beleza! Hahaha! WTF! Ok! Vamo passar pra lá agora! Ativar a armadinha! Beleza! Cara! A faca ela é muito ruim velho! Não faz muito efeito na hora que você bate! Vamo lá então! Vamo lá então! Cara! Confesso pra vocês que o túnel não é uma coisa que me agrada! Sempre tive um certo problema com o túnel cara! O bagulho tá um bril velho! Mas eu acho que não é dentro do túnel não! Aproveitar que a gente já tá até o final mesmo! Vamo ver se tem alguma coisa pra cá! Não tem nada! Não tem! Vai tá uma hora aqui no último carro aqui dentro! Vamo dar uma olhada o que que tem aqui dentro! Já que eu fiz a cagada né! Beleza! Vamos lá! Cara! E perto que realmente cara! Eu demorei pra conseguir achar essa... Essa saída aqui! Não tava conseguindo me entender no mapa cara! Ah! O que você quer né! Ah! 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 Será que ele pega fogo? Explode? Deixa eu ver! Vamo lá! Porra velho! Não pega fogo mano! Ah! Eu tô indo pro inferno então! Cadê? Aqui que tá falando pra mim vim né! Ah lá! Tá bom! Beleza! Pode! 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 De seis metros só! Vamo lá! Aí moleque! Caraca velho! Como demorou pra mim conseguir achar essa saída meu! Encontrei o Senk! Primeiro ele não quis falar comigo! Mas depois que mencionei o que fiz ao Rise! Os Redentores decidiram me apoiar! Eles vão me ajudar a chegar ao setor zero! Caraca velho! Sinistro hein! Só dar uma limpada aqui pra ver se não tem nada! Não tem não! Crane? É! Sou eu! Bom te ver! Eu sou o Hazan! Eu vou te ajudar nas mudanças de localização! Maluco! Muito louca! Tá tudo caro hein! Então você levou a Jade também? Quem? Ela é daqui! Cabelo escuro! Bonita! Durona! Ah! Talvez! Eu não sei! Não perguntamos os nomes! Poxa! Acabou de falar o nome do cara seu imbecil! Vai ser merda! Pode ter certeza! Beleza! E aí! Qual que vai ser a pegada? Caraca velho! Sinistrão esse bagulho aqui! E aí! Nada! Nossa! Tem mais gente aqui cara! Pô! Que situação morar num lugar desse cara! Credo! E aí! Parças! Com parças! Qualquer treta! Ok! Daqui em diante você está sozinho! O caminho está demarcado! Eu manterei contato via rádio! Foi um prazer meu amigo! Vixe! Aí! E esse homem vai primeiro! Mas ele acabou de chegar! Nós estamos aqui a horas! Eu não faço as regras! Espere aqui! Caraca velho! Para que lado que eu vou? Vamos para lá? Não! Aqui está fechado! Vamos aumentar meu camarada! Que agonia maluco! Nossa! Quanto corpo malandro! E aí! Subo! Cadê o resto da galera? Está vindo comigo ou não? Tem que ir para lá! Pula aqui em cima! Beleza! Galera! Vamos fazer o seguinte! A gente vai encerrar esse vídeo por aqui! Logo mais a gente vai sair dos esgotos! Espero que todo mundo tenha gostado! Não esquece de deixar aquele like! Aquele favorito! Passa na fanpage do canal! Link da Just Game! Está aqui na descrição do vídeo! Inclusive do game direto! Que alguém tiver no barato de comprar! O preço mais barato que eu encontrei! Valeu galera! Um abraço! Até mais! Tchau! Tchau!